Gente, as aulas nas escolas e no Centro de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas e também do Estado, da Rede Estadual, vão retornar de forma presencial no dia 2 de agosto. No primeiro semestre, o município já recebeu, inclusive, 500 matrículas a menos e muitos pais ficaram com medo de enviar os seus filhos para a escola. A repórter Daiane Oliveira traz informações para a gente mais detalhada a respeito deste cenário na Rede Estadual de Ensino aqui de Três Lagoas com este retorno. Houve uma defasagem de cerca de 500 alunos que retornaram às aulas em 2021, comparado ao ano de 2020. E por isso, os educadores da Rede Municipal de Ensino fazem uma frente de trabalho para captar os ex-alunos. Nós vamos fazer uma campanha muito forte agora. As escolas estão fazendo aquilo que a gente denomina de busca ativa, ligando. Nós temos diretores que vão até as casas. Então, durante a entrega do kit também, isso foi realizado. Então, assim, a gente quer que os alunos estejam na escola. Vale lembrar que todos os educadores das escolas e centros de educação infantil estarão vacinados contra a Covid-19 para este retorno das aulas presenciais. Ao contrário da Rede Municipal de Ensino, as escolas estaduais têm recebido o maior número de procura de pessoas que querem ingressar em uma das unidades escolares do Estado. Todas as medidas de biossegurança também serão cumpridas e as escolas estão preparadas para receber os alunos. Porém, alguns professores deverão estar vacinados somente com a primeira dose. Outros ainda se recusam a receber as doses do imunizante contra a Covid-19. Mas, para isso, já existem providências. Já temos, assim, a grande maioria que já tomou a vacina, tomou a segunda dose, né? E temos também aqueles professores que tomaram a primeira dose. Tem também aqueles que não tomaram nenhuma e que se recusam a tomar. Nós temos alguns casos, sim. A Secretaria de Educação está formulando um termo de responsabilidade, né? Não só para o professor que não tomou a vacina, mas também para aqueles nossos alunos acima de 18 anos, que também se recusam a tomar a vacina, né? E aí, depois, a responsabilidade será desse professor, porque a decisão não pode ser dele, né? Já que ele vai trabalhar coletivo, qualquer pessoa pode responsabilizar ele, né? Se pegar o vírus. Então, é muita responsabilidade. Então, a Secretaria de Educação já está tomando medidas para resolver esse caso. A Coordenadora Regional de Educação explica que existe uma alta procura para matrícula para o ensino médio, especialmente para o sexto ano. A gente está tendo um pedido enorme de sextos anos e também alunos para ingressar no ensino noturno. Eles estão retornando. A rede estadual não teve defasagem. Vocês trabalham para atender o maior número de pessoas, né? Você me disse que, mesmo não tendo as vagas, vocês se adequam para poder receber esses alunos. Nem que a gente tenha que abrir sala de aula, né? Isso é a fala da nossa secretária. Ela quer que a gente acolha todos os estudantes, que ninguém fique fora da sala de aula. Desde o que ele deseja, nós vamos atender. Tanto as escolas e creches municipais e as escolas estaduais são preparadas atualmente para atender o retorno dos alunos. Na rede estadual de ensino, haverá uma comissão de vistoria das medidas de biossegurança. A gente vai ter, na rede estadual e também em âmbito de Três Lagoas, né? Uma comissão de vistoria da biossegurança nas voltas-aulas. Então, os pais podem ficar tranquilos que nós vamos estar, já estamos adequados, né? E se essa comissão chegar e achar que ainda deve ter alguma coisa, ele vai sentar com o diretor e pedir para que o diretor faça essa adequação. Então, vai ser bastante seguro. Eu até acredito que o aluno esteja mais seguro na escola do que na própria casa e, às vezes, na rua. Então, é importante que esse aluno volte às aulas. Já está aprovado cientificamente que hoje eles estão mais seguros na escola do que na rua, na residência. E na rua tem o agravante, né? A vulnerabilidade que essas crianças estão expostas. Então, com o retorno, a gente vai evitar tudo isso e, além dessas crianças continuarem o processo de aprendizagem deles, porque esse é um prejuízo incalculável.